Após um início muito bom na Copa do Mundo, o craque Nel chegou a dar uma deslizada, uma vacilada em alguns jogos. Mas na última partida diante da Holanda, na semifinal, o moleque meteu duas assistências numa jogadaça da primeira e ainda deixou a sua marca. E com isso, o nosso artilheiro está na disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Lembrando que na de 2026, a gente foi artilheiro disparado e nessa estamos a um gol do jogador dos Estados Unidos e mais um da Holanda. Os Estados Unidos já estão eliminados, mas a Holanda vai disputar o terceiro lugar e esse maluco aí pode fazer mais gols. E vamos diante também da Espanha, né? Tem quatro gols ali, os caras também estão na disputa do terceiro lugar e a Rússia tem um outro maluco com quatro. Essa disputa vai ser insana e a gente vai ser o artilheiro dessa Copa do Mundo. Então bora lá, hein? O chaveamento ali, ó. Ficou dessa forma, Brasil versus Rússia na decisão Holanda e Espanha na disputa do terceiro lugar. E uma taça que brilha desse jeito ela só tem aqui no Gorgos Pet. A imersão à flor da pele do melhor pet da história pra PES 2021 com o link na descrição. É só aqui que você encontra. Mais de mil estádios, mais de 15 mil faces em 3D, gráficos em 4K, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Além de toda a imersão dos placares diferenciados, dos estilos de cada time, dos uniformes. Mano, impressionante. Link na descrição e clicando no link você vai ter uma lista também de outras opções caso você não tenha o PC. E lembrando que no momento que eu tô gravando tem uma promoção muito maneira. Então não perde tempo, dá uma clicada lá e confira também as outras opções pra quem tem um Playstation 4, pra quem tem um Playstation 5, pra galera que tem um PC mais fraco, que rode ali, pode ter certeza, o PES 2013 com patch atualizado. O PES 2017 também com patch atualizado. Tem EFC 24, FIFA 23 e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vem naquela pegada que essa decisão é pra gente conquistar mais uma Copa do Mundo. Vire membro e tenha acesso antecipado aos novos episódios de Moleque Neo. Autorizou, hein? Tem bola rolando pra Brasil versus a surpreendente seleção russa, que tirou nada mais, nada menos do que três campeãs mundiais. Nas oitavas, Uruguai. Nas quartas de final, a Itália. E nas semifinais, a seleção espanhola. Aqui o Brasil vem. Cara, eu deixei pro maluco, ele deixou pra mim. Bola lançada, tirou a seleção russa. O Zirkov. Vamos chegar, Moleque Neo quase desarma dele. O estádio tá lotado, aparentemente a maioria é seleção brasileira, né? Os torcedores estão com o Brasil. E aí vem a Rússia. O maluco foi até a linha de fundo. Tá olhando, tá pensando na morte do Bezerro. Mas não toca. Vai, meu filho, pra hoje. Tocou. Aí vem o chute de longe. E é só tiro de meta. Na verdade, o Juizão marca escanteio pra seleção russa, hein? Não vamos deixar esses malucos ganhar essa copa, não, hein? Pelo amor de Deus. Fecha ali, craque. Vamos, fecha de novo. Eles estão tocando. Eles estão dominando as ações. Moleque Neo vem desarma só na bola. Segundo, o Juizão segue o jogo. Crack Neo inverte aquela na qualidade que só o Nine da seleção tem. Mas aí o Vini, o Vini perde a jogada. Vamos, Brasil. O talentinho. Tapa de ladinho daquele jeitinho. Mas volta a jogada demais, né? O Brasil tá demorando pra definir. Tem que chegar rápido pra surpreender a zaga deles. Olha o craque. Boa enfiada de bola. Vamos fechando. Pode bater pro gol. Caiu o pênalti. Pênalti. Nada. O VAR vai checar. E aí vamos com imagens ao vivo. O VAR checando o lance de um possível pênalti para a seleção brasileira nessa decisão de Copa. Olha o momento. Marcos Leonardo. Deu o corte. Ai. Agora. Agora. Mano. Sei não, hein? Acho que teve um pisão ali. Ah, o VAR checa bonito, hein? Não teve nada. Cara de pau, ó. Marcos Leonardo caiu e nem sequer foi tocado. Segue o lance. Saiu o garoto. Trazendo ela com o Leonardo. Marcos Leonardo devolve pro craque. Vai pra cima deles, craque. Faz a jogadinha. Consagra. Se consagra. Solta uma pedrada. De endereço, hein, mano? Se não desviasse na marcação, eu acho que ia morrer lá na rede. O Brasil não toma gol aí nessas fases de mata-mata. Só tomou dois da França. Depois, cara, até agora tá zerado. E essa jogada ali tinha sucesso se não desviasse na marcação russa. É agora, hein? 33 minutos. Bola na linha de fundo. Cruzamento perigosíssimo. Passou do Marcos Leonardo e também do Rafinha. O Brasil vai ter a sobra. Marcos Leonardo ajeitou pro craque. Que craque, né? Que tacuarada, mano. Que cacetada, que pancada, que burdoada, que chute, que foguete do garoto. Ai, passou raspando essa trave. Vamos, vamos, vamos. Tem jogada e ela é envolvente, é atraente, é naquele esqueminha. Capricha. Vai, vai, craque, vai, craque, vai. Vai. Vai numa bicicleta. Vai numa bicicleta, mano. Cabeceia assim, não, craque, né? E a Rússia vem chegando ali no finalzinho do primeiro tempo. Ionov. Ionov tentando a jogada. Rolou pro meio, ninguém marca. Todo mundo olhando. Bola explode na zaga. Craque, né? Vem pegar essa tenta, mandar pra frente. Também não consegue. Os russos pressionam. O Brasil recupera. Pode ter mais um ataque. Marcos Leonardo segura e craque, né? Se apresenta. Vamos que vamos. Na pegada. No pique do moleque doido. Boa, Rafinha. Craque, né? Agora ajeita atento. Posse, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Vamos lá pro segundo tempo. A gente tem que melhorar mais. A gente tem que fazer esse gol. E olha só o vestiário aí da Celeste. A conversa do nosso goleiro com o time inteiro. Metendo o sarrapo, né? O Craque, 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 né? Tendo que, velho, temos que fazer a nossa parte. Todo mundo tem que jogar. Segundo tempo aí, ó. É pra conquistar o Hepta. Vamos lá. Rapaziada, o Dorival mudou o time, hein? Segundo tempo aí, Seleção Brasileira. Agora é Marcos Leonardo saindo. E vem o Ian. Ian no time ali pra jogar de centro avante. Vamos ver se vai dar certo, se vai melhorar. Eu achei meio equivocado, cara. O Marcos Leonardo tava bem no jogo até. Tava tentando fazer a sua parte. Vamos lá, Braza. Agora. Cutucou lá na frente. Craque, né? Disparou. Já olhou. Já mandou a danada. É pro Ian. Tá com a 10 do Braza. Solta o foguete. Zaga russa. Zaga russa. Apanharam da bola. E eu te falo, papo reto. Quartas de final. Craque, né? Quase fez um olímpico. Bola bateu no travessão depois de passar pelo goleiro. Será que ele vai conseguir agora? Vem, Craque, né? Bola fechadinha. Tira de soco o goleiro. Faltou fechar mais um pouquinho. A sobra é brasileira. Craque, né? Ai, na cara do gol. Na cara do gol. Parou, Vini Júnior. Bateu bem o Vini, cara. Mas o goleiro russo tava bem posicionado. Tava fechando. Segue o drama. Vem, Craque, né? Na cobrança. Meteu uma curva de três dedos. Bola de bicicleta. Que isso? Que isso? Que isso, Brasil? Tu tá maluco? Essa só no replay pra ver. Olha só a bike que ele emendou. E o goleiro danado conseguiu pegar. Bola lançada. Craque, né? Botou na frente. Chegou antes. Bateu pro gol. Spalma o goleiro russo. Como tá trabalhando o russo, hein? Vou te falar, cara. Pegou aquela bicicleta. Agora pega o chute do Craque Nel. Goleirão, vai. Já tava pegando ele no contrapé. O cara conseguiu se recuperar. E daqui é Craque Nel na parada. Capricha, meu garoto. Vem. Bola venenosa. Fechadinha direta pro goleiro. Salva. Incrível. Incrível. Ela ia pra rede, mano. Não tinha como o goleiro não pegar. Se ele falhasse ali, era a rede. Vai Craque Nel de novo. Na rede. Na rede, mas do lado de fora. Porque, mano, a gente vai fazer gol olímpico. Não tem outra. A gente já fez em várias outras séries aí no passado. E a gente vai repetir o feito com o garoto Craque Nel. A gente tá cada dia mais próximo de fazer esse gol. E tem o chute ali do russo. Passou à esquerda. Primeiro chute dos caras no segundo tempo. Estão bem fechadinhos. Mas estão começando a acreditar que pode, né? O cara veio carregando, carregando. Experimentou. Craque Nel. Grande jogada no talento. Enfiada de bola. Vem Bruno Guimarães. Voltou no craque. São dois marcando. Limpou os dois. Jogada. Sago. Catch me in the top. Gol do Brasil. Golaço de Craque Nel. Olha lá. Encarou dois russos. Tirou. E deu aquela sapatada pra meter um quinto dele na Copa do Mundo. O nome do cara é craque. O sobrenome é Nel. É craque Nel pra dentro da rede. Isso, meu garoto. E aí tem jogada. Tem o Brasil indo pra cima. Pode pintar o segundo. É pra consagrar o Hepta. O sétimo título. A sétima estrela. Tá muito próxima do Brasa. Zaga russa tira. O Brasil segue pressionando ali. Os caras já estão sem rumo, hein. Vai voltar essa. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Cara, velho. No detalhe que esse maluco tirou. E aí o Yonov. A Rússia dispara toda pro ataque. Mas agora vai ter pressão se perder. E eles perderam. O Brasil pode vir. Craque Nel. Tenta se posicionar ali à frente. Tenta aparecer pro jogo. É no garoto. Escora. Não deu, hein. Não deu. A Rússia trabalha de novo. Brasil vem. Craque Nel se esforça. Toma uma bolada na cara. Três minutos de acréscimo. É agora ou nunca. Tamo por conta do juizão. Craque Nel com a braçadeira. Tá sendo o cara que vai levantar o Hepta pro Brasil. Tem bola ali na frente. Craque Nel. Desarme na bola. Cara, na bola, velho. E o clima fica quente. Jogador russo parte pra cima de Craque Nel. O lance é esse aí. Vamos ver se realmente foi falta. Os caras estão até pedindo o pênalti. Ah, na bola. Cara, mas muito roubado. Muito roubado. A gente tirou, mano. Na bola. Vocês viram. Aí a cobrança russa. Último lance. Talvez explode na barreira. A sobra é com eles. É com os caras. Craque Nel. Boa, garoto. Tira pra frente. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Faz, 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 faz o fim do jogo. O Brasil é Hepta campeão mundial. O sétimo título. E Craque Nel. O cara que vai levantar a taça. Duas copas do mundo na carreira do moleque. Ele é predestinado. É, moleque. Tu merece. Merece demais. Garoto Nel levantando o Hepta do Brasil. A sétima Copa do Mundo. Será que até o fim dessa série a gente chega nas dez copas do mundo? Craque Nel se aposentando aos quarenta. Quarenta e tantos anos conquistando todas as copas que disputou. E vamos ser sinceros. O Brasil tá com mérito muito gigante dessa defesa. Que não tomamos gol nas quartas, nem na semi e nem na decisão. Nas oitavas, três a dois contra a França. Mas depois o Brasil se ajeitou. E oito chutes a oito, né? A Rússia jogou de igual pra igual. E só olhando no detalhe que craque Nel foi o artilheiro ao lado dos outros caras ali. Mas mais uma vez, né? Artilheiro da Copa do Mundo. E olhando as assistências. Moleque Nel também, ó. Líder de assistências e artilheiro assim como na última Copa. O cara é diferenciado. Títulos individuais. Craque Nel ganhou todos. E o Dorival Júnior ganhou ali o prêmio de melhor treinador. Eu vou ser sincero. Se a gente foi eleito o artilheiro, o líder de assistências e o craque da Copa do Mundo. E conquistou a Copa do Mundo. Craque Nel vai tá na lista dos finalistas pro prêmio The Best. Aguarda aí que vai ser insano. E manos, terminando aí o campeonato. A seleção, o terceiro lugar foi a Holanda 1x0 na Espanha. E os onze melhores são esses aí da tela. Esse é o Google's Pet. O melhor pet já feito pra PES 2021. Link na descrição. E nesse link tem uma lista gigante com várias outras opções de pets. Seja pra PES 2013, 2017, IFC e por aí vai. Além dos option files que atualizam tudo possível pra Playstation 4 e Playstation 5. Tamo junto, manos. E até mais.